Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Isaías 43, 2 Há momentos em que temos a sensação que Deus está distante, insensível com a nossa colissão. Mas, ao debruçarmos sobre a Bíblia, constamos que o Senhor está perto dos que o invocam. Não estamos sozinhos, nunca. Na realidade, o medo nos impede de percebermos que Deus está sempre ao nosso lado. Nessas situações, devemos voltar os nossos olhos a Deus e não para as adversidades. Jesus é nosso norte, nosso GPS. Com ele, nunca ficaremos desorientados quando cruzarmos as águas. O povo de Israel passou por adversidades no deserto. Todas elas foram superadas. E não perceberam que Deus não os desamparou em nenhum momento. Para chegar à terra prometida, era necessário passar pelo deserto. O povo levou 40 anos para atravessá-lo, devido às murmurações e más escolhas. Ao contrário do povo de Israel, Jesus passou 40 dias em jejum, sendo provado no deserto e superou a aprovação. Assim como Jesus, passaremos também por desertos e temos que nos preparar para esses dias. Não há como atravessar um deserto sem refletir no que se passou. A adversidade não é uma situação perpétua. As provações são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Tenha sempre o bom hábito de ler a palavra de Deus. Ela é uma luz diante dos momentos obscuros e te indicará o caminho. Lembre-se que a adversidade é momentânea. Busque o Espírito Santo. Ele nos conforta, instrui e dá condições para superarmos estes momentos. Quando parecer insuportável, clame a Deus. Busque a Ele. Ele é um Deus presente e não desampara os seus filhos. Oremos. Senhor, dá-me forças para suportar toda a adversidade. Fortalece a minha mente para que eu possa agir com sabedoria e discernimento. Sei que não colocas obstáculos maiores do que eu posso suportar. Por isso, te agradeço por este desafio. O Senhor está ao meu lado. Que eu possa crescer em Ti e agradecer ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.